Padre Moacir Anastácio, palavras que transformam. Então, O, A, O, Z, nós temos que orar, amado, para que o Senhor passe na frente, para que o Senhor prepare o caminho, para que venha fazer somente a sua vontade, a vontade dele, não a sua, mas a vontade de Deus, para que venha fazer a vontade dele, ele que sabe do presente e do futuro. Então, nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, para que ele resolva aquilo que a gente não pode resolver, e que o mal, de forma nenhuma, entre no nosso país. Que a força do Espírito Santo habite na nossa vida, agora e sempre. E agora nós vamos orar já, a partir de agora, essa semana inteira, nós temos orado a nossa comunidade, porque o Senhor nos revelou esse texto. Só nos pediu para que orassem em Efésios 6, então a nossa comunidade, já há quase um mês, veio orando em Efésios 6, e agora no programa Caminhando. Nessa semana, eu quero orar contigo, Efésios 6, Armadura do Cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir à cilada do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipos desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Tomai, portanto, armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e mantê-vos inabalável no cumprimento do vosso dever. Ficai alesta e cintura sigida com a verdade e o corpo revestido com a coroaça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o esculto da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isso é a palavra de Deus. Que essa palavra entre no meu e no teu coração nessa segunda-feira. Que essa palavra entre nos nossos corações durante toda essa semana. Essa semana que deve ser de combate. Nós estamos orando ao Senhor. Não estamos orando para um determinado partido pela determinada pessoa. Mas nós estamos orando para que o Senhor nos livre de toda a corrente diabólica, de todo o poder das trevas e de todo o poder do mal. Revestido e da armadura de Deus, para que possais resistir a cilada do demônio. E nós sabemos que o demônio existe. E nós sabemos quais são os projetos do mal para esse país. Mas nós temos a fé. Nós temos a espada da fé. Nós temos a espada da oração. E vamos usar das nossas armas. Como disse Davi para o Golias. Tu vem contra mim com as tuas armas, com as tuas lanças, com as tuas flechas, com a tua espada. E eu irei contra ti no nome do Senhor. Então, nessa segunda-feira e nessa semana, eu quero te convidar a ir contra todo espírito de dúvida, de divisão, de ódio, de violência, de amargura. Principalmente contra a igreja. Nós vamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. E vamos vencer no nome poderoso do Senhor, do Senhor que fez o céu e a terra. É confiando na graça de Deus, no poder de Deus, na vitória de Deus. Que nós vamos tomar posse da graça do Senhor durante toda essa semana. Ele diz, Fiquei alerta e nós vamos ficar. Vamos, vamos surgir-nos com o Espírito de Deus, com a verdade de Deus. Nesse corpo místico de Deus. Eu te convido a confessar e comungar em favor do nosso país. Que o mal não entre nesse país. Que o mal não venha entrar de forma nenhuma nesse país. Que a graça de Deus habite sempre nesse país. Nesse país de Santa Cruz. Nesse país da graça de Deus. Onde até agora nós temos tido liberdade religiosa. Apesar que algumas igrejas já foram insediadas, arrasadas, destruídas. Mas nós vamos enfrentando no nome poderoso de Jesus Cristo. Quero te lembrar essa palavra forte de São Paulo. Porque essa palavra está escrita. É a armadura do cristão. E nós somos cristãos. Nós somos batizados. E por sermos batizados no nome de Jesus Cristo. Nós tornamos defensor da fé de Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Pelo seu soberano poder. E no seu soberano poder. Nós vamos vencendo todas as dificuldades. Todas as ciladas. E nós vamos vencendo para a glória de Deus Pai. Revesti-vos da armadura de Deus. Para que possais resistir a cilada do demônio. E nós devemos resistir até a morte. Morte e morte de cruz. Como venceu Jesus Cristo. Como diz São Paulo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. E não é mesmo. Não é mesmo, amado. Não é contra um ser humano que nós temos que lutar, não. É contra essas forças. Mas é contra os principados e potestade. Contra os príncipes desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Espalhada nos ares. E é o que nós vamos fazer. Durante toda a semana. Lutar contra todo o poder satânico. E vencer no nome poderoso de Jesus Cristo. E amados irmãos e irmãs. Te convidando a rezar comigo nessa semana. O texto de Nossa Senhora da Primavera. Eu quero pedir a Nossa Senhora que traga para nós e para o nosso país. Uma nova primavera. Que essa primavera prometida pelo Senhor. Trazida pelas mãos de Nossa Senhora. Entre na nossa vida. Entre na nossa história. Entre na nossa casa. Em todo o nosso Senhor. E eu oro também por você. Que nessa segunda-feira. Precisa de uma nova primavera. Então rezando agora pelo nosso país. Pela nossa família. Pela nossa comunidade. Pelo mês. Para esse mês das missões. Eu peço a intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo. Seu único Filho. Nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Apareceu sob Pons Pilatos. Foi crucificado. Morto e se botado. Desceu a mansão dos mortos. Rescitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de julgar os Jesus mortos. Crê no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remeição dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. O bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogais por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. O bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogais por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezamos o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu santificado. Seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Nessa primeira primavera. Pelas mãos de Nossa Senhora. Esperamos uma nova primavera. Por todos os fiéis. E para a nossa comunidade. E para o nosso Brasil. Para que o mal nunca entre aqui. Pela intercessão de Nossa Senhora. Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora. Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora. Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora. Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora. Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora. Tomamos posse de uma nova primavera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa segunda estação. Pela intercessão de Nossa Senhora. Pela intercessão de Nossa Senhora. Nós pedimos pelas mãos de Nossa Senhora. Esperamos uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora. Intercedemos por todos os anascidos. E pela intercessão e pela intenção do Santo Padre, o Papa Francisco. E pelo nosso Brasil, para que tenha paz, esperança e progresso. Na quarta primavera, nós pedimos pelas mãos de Nossa Senhora. Esperamos uma nova primavera. E intercedemos pela igreja. Para que a igreja continue anunciando o reino de Deus. E que nunca seja proibida. E que ela tenha paz. E seja mantedora da paz sempre. E nessa quinta primavera. Nós pedimos pelas mãos de Nossa Senhora. Pedimos uma nova primavera para todos os que anunciam o reino de Deus. E suplicamos que haja liberdade religiosa ao anúncio da palavra de Deus. Que essa palavra nunca seja proibida no nosso país. Como é em tantos outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus. Caminha com Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus quiser. Padre Moacir Anastácio. Palavras que transformam.